Vocês acham que é verdade que as plantas que presentem a morte, aquelas que são maltratadas, florescem e consequentemente frutificam mais abundantemente? Vocês acham que é mentira? Vamos conversar sobre isso nesse vídeo? Quando eu era criança, ia na roça e via pés de abacate, principalmente abacateiros, ali com várias cicatrizes no tronco, umas cicatrizes meio em diagonal, consequência obviamente de facadas que cortavam o tronco. E aí o pessoal dizia, olha, quando a gente maltrata o abacateiro cortando aí, lenhando o seu caule, ele frutifica mais, quer dizer, ele floresce mais para frutificar mais também. Depois com o tempo eu ouvi que existia uma explicação científica, é que é o seguinte, a seiva vai pelo centro do caule e volta pelas suas laterais. Até porque quando a gente faz um anelamento na casca da árvore, ela morre, porque a seiva não consegue circular. Então isso é verdade. E quando você dificulta essa circulação da seiva, mas ainda permitindo que ela aconteça, a planta vai florescer e frutificar mais. Claro que isso não é recomendável fazer, porque além de tudo você está maltratando a planta. Bem, o inverno aqui na minha casa de campo foi bastante rigoroso. Eu vou mostrar umas imagens do vídeo que eu fiz na época, para vocês verem que estava tudo branco. Dois dias atrás amanheceu tudo branco, porque giou durante a noite. A grama estava como eu estou mostrando para vocês, e eu andava e ela não estava macia, ela quebrava porque ela estava congelada. Essas outras imagens são aqui da vizinhança, muito próxima à minha casa. Vocês vejam a grama toda branca, realmente uma paisagem muito bonita. E aí abre um sol fantástico, e esse sol, quando bate nas plantas, as plantas queimam todas. Não é comum giar aqui. Nesse tempo todo, eu só peguei uma vez, há uns 20 anos atrás, mas foi uma coisa muito leve, não tão forte como aconteceu dessa vez. Essa chacra costumava ser assim, como eu estou mostrando para vocês. E de repente, olha essa cecrópia, que nasceu espontaneamente, como é que ela acabou ficando. Olha também meus tifonodoro, que eu adoro, e aí estão todos secos. Inclusive, essa alocasa que eu trouxe da Amazônia, estava espetacularmente bem formada, e olha que praticamente não sobrou quase nada dela. Dê uma olhada nessa bananeira, para vocês verem que judiação. Eu mandei essa foto dessa monstera, toda cor de cobre, para a Carol Costa, e ela falou, nossa, que dó. E eu comecei a pensar, será que é uma judiação mesmo? Eu resolvi parar de me queixar, parar de chorar. Por quê? Porque eu tenho certeza que daqui a três meses, essas plantas vão estar rebrotadas, vão estar floridas, vão estar muito bem. E agora, eu quero mostrar como essa vegetação se recuperou bastante, em poucos meses. Apenas aquelas plantas de folhas grandes, como as palmeiras, por exemplo, é que continuam bastante sentidas. Olhem essa vedélia, como ela estava toda negra, e agora como ela está bonita. Os tifonodóron também tinham uma judiação, e agora estão super bem recuperados. As alocásias, olha que beleza que elas estão. Mas me chamou muito a atenção essa bromélia, que é uma frísia, alguns chamam até de vriésia imperialis, que realmente queimou bastante, e agora uma delas está com uma inflorescência espetacular. E a pergunta que eu faço é a seguinte, será que já era a época mesmo dela florescer? Porque ela floresce uma vez só na vida, e depois ela morre. É a natureza. Ou então ela antecipou essa inflorescência, porque ela estava prevendo que ela sentiu demais a geada, e não conseguiria se recuperar. O que vocês acham? Deixa seu comentário aqui. Essa frísia imperialis aqui na vizinhança, que também queimou bastante, as folhas foram cortadas, e ela então floresceu aí para perpetuar a sua espécie. Olha aqui também essa floração que maravilhosa, bastante vermelha, contrastando então com esse céu bastante azul. Olha o brilho dela, que lindo. Ao redor da minha casa, as árvores já se recuperaram bem, mas olha essa mangueira no centro, como ainda está bastante queimada. As palmeiras foram uma das plantas que mais sentiram. Olha como as folhas estão bastante secas, consequência das geadas que as queimou. As fênix robeline ainda não se recuperaram também. As cicas revolutas que estão embaixo se recuperaram bem, mas as circinales que estão em cima, olha como ela continua seca. Outra coisa que me chama a atenção são esses oncídios. Esses daqui que eu nem sabia que existiam, que nasceram na copa desse jasmim do imperador, estão lindos. E os outros que eu planto aqui nesse tronco, cuido e tal, nada de florescimento ainda. Mas claro que com o tempo eles vão florescer também. Mas o interessante é que os do jasmim imperador, que ali nasceram espontaneamente, floresceram antes. Certa vez, o Sr. Walter Doren, que era um grande viverista, que tem uma experiência enorme de reprodução de plantas, fez aí muitos jardins, me contou uma história que me impressionou muito. Quando levaram orquídeas do Brasil para a Alemanha, em navios que demoravam um tempão, essas orquídeas ficaram sem ser regadas, em balaios. Quando abriram esses balais, as orquídeas estavam espetacularmente floridas. As pessoas falaram, nossa, como as orquídeas brasileiras florescem. Só que depois nunca mais floresceram daquela maneira. Alguns diziam que era o clima, mas outros afirmavam que essas plantas, que estavam sofrendo demais, pressentindo a morte. Então, abortaram realmente, usaram as suas últimas forças para florescer e, dessa maneira, perpetuar a espécie. Bem, eu sei que isso é um assunto polêmico, eu não estou fechando nada, mas eu gostaria de saber a opinião de vocês. Bem, eu vou terminando esse vídeo aqui, meio diferente, deixando então meu abraço para todos vocês. Tchau, tchau.